Olá, eu sou o professor Gustavo e eu quero convidar vocês a fazer um curso gratuito para celular com certificado. É isso mesmo, eu vou oferecer para vocês um curso estruturado de Word para celular. Vocês vão estar cursando usando o próprio celular e no final vocês vão receber um certificado de conclusão. Como assim um certificado? Vou mostrar para vocês um certificado que eu preparei para quem fizer esse curso. Ele vai ter aqui o seu nome, certificado de conclusão, o seu nome concluiu com sucesso o curso básico de Word para celular com carga horária de 80 horas, tendo um aproveitamento de... Esse 100% vai depender de você ao entregar as atividades que eu peço. Como assim? Eu peço algumas atividades, em cada aula uma atividade para que vocês façam mostrando que vocês entenderam e conseguem fazer o que eu estou explicando. São atividades bastante simples, no caso desse curso aqui, para que você realmente comprove e imita um certificado que vale alguma coisa, tá bom? Então vejam aqui, atrás do certificado, essa é a parte da frente do certificado, que eu vou mandar para vocês e essa é a parte de trás aqui, ó. Conteúdo do curso. Como usar o Word pelo celular, primeiros passos. Aula 2, como formatar um texto. Aula 3, como copiar e colar um texto. Aula 4, como colocar uma imagem. Aula 5, como trabalhar com tabelas. Aula 6, como colocar cabeçalho e rodapé. Aula 7, como colocar colunas. Aula 8, como colocar sumário. Aula 9, como tirar numeração das primeiras páginas. E aula 10, como ditar um texto para o Word digitar para você. Tudo isso daqui é usando o Word do celular, tá bom? Então para você que não tem muitas vezes um computador, ou tem, até tem, mas usa mais o celular, você consegue fazer tudo isso utilizando ele. Tá bom? Então esse é o conteúdo do curso e esse vai ser o certificado que você vai receber ao concluir com o aproveitamento desse curso. O mínimo que eu peço é 75% de aproveitamento. Mas caso você tenha alguma dificuldade em algum desses conteúdos aqui, e eu corrigir se o conteúdo tiver algum problema, que isso acarrete você não chegar aos 75%, você pode refazer. Por exemplo, você foi lá e não soube fazer alguma coisa, mandou errado, eu corrigi e falei, olha, conserta aqui para você melhorar o seu aproveitamento. Aí você vai lá e conserta, arruma, manda de novo e beleza. Então é totalmente possível e fácil, caso você queira fazer. Mas como que você vai fazer esse curso? Vai ser usado uma plataforma chamada Edmodo. Essa plataforma, ela existe um aplicativo no celular que você pode utilizar. Eu vou mostrar para vocês como que isso é feito. Primeira coisa, deixa eu abrir aqui, olha. Como fazer o curso. Tem alguns passos aqui que eu coloquei, explicando que eu já sou professor há muito tempo, tenho experiência no que eu estou fazendo, que já tem outros cursos gratuitos com certificados no canal aqui. Então depois você acessa nesse mesmo vídeo aqui, lá na descrição dele, você vai ver que tem outros cursos iguais a esse que você pode fazer, tá bom? Você só precisa assistir as aulas, entregar os exercícios e enviar uma mensagem lá no final pela plataforma Edmodo avisando que você terminou de fazer as atividades, tá bom? Como eu falei, tem que ter um aproveitamento mínimo de 75%. Se você não conseguir, você pode refazer aquela aula que você não foi tão bem, tá bom? E mandar novamente. E o curso, ele é feito através da plataforma online Edmodo. No caso, um aplicativo aí para celular. E agora, como é que você começa a fazer o curso? Então você envia um e-mail aqui para mim, nesse e-mail aqui, ó. tecnoutronica arroba gmail.com. O que que você vai mandar aí, nesse e-mail aqui para mim? Gustavo, meu nome completo é, tal, você vai passar o seu nome completo e o curso que você quer fazer. Curso de Word para celular. Tudo bem? É bem simples. Você manda para mim lá, então, nesse e-mail aqui que eu mostrei para vocês, seu nome completo e o curso que você quer fazer, tá bom? Eu vou agora mostrar aqui, como que você entra nesse e-mail, como que você acessa o curso e como que você entra na sala, como que é essa sala do Edmodo. Continue acompanhando que eu já volto. Assim que você mandar o e-mail para mim, eu vou responder pelo seu próprio e-mail, mandando um convite do Edmodo, para você acessar aquela sala que você quis. Aí você vai abrir o seu e-mail aqui, no meu caso é o Gmail. E vai aparecer aqui em cima, ó. Igual, está aparecendo para mim aqui, professor Gustavo Velho, invite you, quer dizer que convidou, né? Vou clicar sobre esse e-mail para abrir. E aí, professor Gustavo Velho, convidou você a se juntar à classe do curso básico de Excel, o grupo do Edmodo. Esse e-mail vem do próprio Edmodo. E aí, você vem aqui embaixo, ó, nesse retângulo amarelo, aceite o convite do professor Gustavo Velho. Clica nele aqui, e ele pergunta, abrir com o navegador Mi, que é o navegador da internet, ou mais. Quando você vem aqui em mais, ele aparece o Edmodo, desde que você já tenha baixado o Edmodo aí no seu celular. É um aplicativo do Edmodo que você abaixa e se cadastra nele de forma bem simples e gratuita. Aí, você clica aqui no ícone do Edmodo, ele vai abrir o aplicativo e já vai direcionar você para o curso básico que você solicitou. Ele já abre na página do curso que você solicitou. Bem-vindos à sala do curso básico de Word para celular. Leia até o final, por favor. Então, aqui tem uma mensagem inicial. Se você clicar em More aqui, ele explica como que vai ser o curso. Aí, você lê tudo isso daqui direitinho, tá? E aí, tem aula por aula. Aula 1, como usar o Word pelo celular, primeiro passo. Aula 2, como formatar um texto. E assim por diante, ó. Aula 3 e vai até a aula 10. Tudo bem? E o que você tem que fazer? Você tem que ler o que está pedindo aqui na aula 1. Assista ao vídeo abaixo e faça os seguintes passos conforme mostrado no vídeo. Cada curso tem as suas explicações em cada aula. Nesse aqui de Word pelo celular, você vai lá, por exemplo, número 1, digite o texto que está na figura em anexo. Salve o seu texto. Envie o arquivo gerado pelo Word através dessa tarefa. Aí você fala, mas cadê o arquivo em anexo? Você vem aqui, ó, em View Assignment. Clica nele. Vem aqui em Instructions, que é o do meio. Nas instruções, repete aquele texto. E vejam que aqui embaixo já tem o arquivo que você vai ter que digitar. Assista ao vídeo abaixo e tal. Digite o texto que está na figura em anexo. A figura em anexo, então, é essa daqui. Eu vou clicar nela. Então, o arquivo está anexado aqui em formato de imagem. Você vai estar consultando ele e digitando no Word do seu celular esse texto. Tudo bem? Como que você faz isso? Aqui está o vídeo. Link para o vídeo. Se você clicar nele, aqui, então, está o vídeo explicando para você tudo o que você tem que fazer. É a aula que você vai assistir. Então, o primeiro passo que eu sugiro para vocês é estar assistindo a esse vídeo. A melhor forma de assistir é clicando nesse quadradinho aqui, embaixo, na direita, que ele deixa o vídeo em tamanho grande, para você melhor acompanhar. Aí você vai acompanhando aqui o vídeo e vai fazendo igual. Aqui ele está ensinando você como que você abre, tudo direitinho, tá bom? Vamos voltar aqui. Vou sair desse vídeo. Você, o que eu sugiro? Assista primeiro ao vídeo da aula inteirinho. Depois, digita o texto que está aqui em anexo. E, por fim, que você tiver já salvo o seu texto digitado, você vem aqui em Submissions. Aí você vem aqui e coloca uma mensagem. É importante colocar uma mensagem. Você pode colocar anexo, em anexo. Aí você vem aqui em Ataque. Clica aqui em Ataque. Você vai vir aqui em File From Device. Que é um arquivo do seu dispositivo móvel. Você tem que saber onde você salvou. Na hora de salvar lá no Word, veja onde ele está salvando no seu dispositivo móvel. Para depois, você vem aqui em File From Device. Ele vai procurar dentro do seu dispositivo aonde você gravou esse arquivo. Tá bom? Eu vou sair daqui. Vou voltar. É só você achar e depois clicar aqui em cima, no lado direito, Submit. Para enviar para mim esse arquivo. Beleza? Vou voltar aqui. Eu não vou anexar nada. Feito a aula 1, você vai para a aula 2, faz a aula 2, faz a aula 3. Vai fazendo todas as aulas. Quando eu tiver feito lá a última, você vai me mandar uma mensagem avisando que terminou de fazer todas as atividades. Como é que você manda uma mensagem aqui? Vem nessa setinha aqui em cima à esquerda. Aí você vem lá embaixo em Messages. E aí você vai clicar lá em cima no Lápis com Mais. Aí para quem que você quer mandar? Aí você clica aqui e escreve Professor... Vejam que vai aparecer o meu nome aqui, Professor Gustavo Velho. Você clica que é a pessoa onde você quer mandar. Aí você clica aqui embaixo em Type a Message e escreve lá... Professor, já terminei de fazer... Todas as atividades. E manda para mim essa mensagem. Eu vou corrigir, verificar se não tem nenhum erro. Se houver coisas erradas que te prejudiquem, você pode voltar e fazer a atividade. Para poder ficar com uma porcentagem lá no mínimo de 75, tá bom? Acompanhou aí, viu como é que é fácil você entrar na sala do Edmodo lá e mandar as atividades? Então, já sabe. Manda para mim aí um e-mail no tecnoutronica.com.br Fala lá que você quer fazer o curso de Word para celular. E não perca a sua chance. Você vai ganhar um certificado totalmente gratuito. E você vai poder enriquecer o seu currículo. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com pessoas que você acha que vão gostar. Que estão precisando aí de um certificado para melhorar o currículo também. Tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho aí para receber as notificações. Dá uma olhada aí na descrição desse vídeo. Todos os outros cursos que tem para você também fazer. Tá bom? Agradeço aí sua participação. E espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.